Isabelle não convidou o Davi Brito para participar do festival de Parintins. Pois é, gente. O Davi fez uma live agora há pouco e perguntaram para ele se ele vai estar participando do festival de Parintins, gente. E ele contou tudo o que está acontecendo, se ele vai, se ele não vai, se ele foi convidado. E essa internauta aqui, Cacau, disse, gente, que ele está mentindo, que ele não foi convidado e ainda disse, bem feito. Bom, gente, no vídeo, na live, na verdade, que o Davi fez, ele fala que ele não está se sentindo bem, inclusive, no vídeo, ele está em uma rede fazendo a live e respondendo algumas perguntas. E é claro que o povo quer saber se o Davi foi convidado, se ele vai para o festival de Parintins da sua melhor amiga, né, Isabelle? E ele disse, gente, que se ele melhorar, ele vai. Se ele não melhorar, ele não vai participar. Só que, gente, uma boa parte dos internautas até comentaram que não querem que o Davi vá no festival de Parintins da sua amiga, Isabelle. Olha só o que essa internauta comentou. Não vá não, Davi, fica em sua casa. Aquele povo só fala um mal de você. Fica aí fazendo seus projetos. E aí eu fiquei sem entender. Como assim? Aquele povo quem? Se ele está indo lá no festival de Parintins para prestigiar a sua amiga, Isabelle. Isabelle contou que convidou o Matheus e vários outros BBBs que estarão ali para prestigiar ela nesse momento que é um sonho da vida dela, né? Agora, se o Davi vai ou não, não dá para saber, gente, porque é o que ele falou, ele está passando mal. Se ele melhorar, ele vai. Se não, ele não vai. Então, vamos lá.